Pediram proibidão do Hermite? Então, o camisa 10 do proibidão está de volta Moleque label com água de coco Provedência reduto dos loucos De robozinho que a trova passou Nos vê que a cara do crime mudou Relógio da Apple tá dando hipop Mini goiabada no peito da glock Trajado de gultos, moleque de boss Maros fininho de ouro pra fora Cada novinha uma PCX Selfie no baile de iPhone X Morado faixa preta é cria raiz Pai na favela, família feliz Os amigos de raça fecharam as a 10 Bigo pra fora da nova S10 Ele é muito, faz graça, mas não chega os pés Papo portário é no R10 Tava meca e do nada o tempo fechou Os amigos que representou Na troca os amigos rolava no chão Quase pegou fogo o fuzil dos irmão Império do mano é indocável É inabalável Só pitbull bolado nessa porra Não é à toa que nós é guerreiro Saudade dos tiroteios Os irmão que vem quebrando a porra toda Império do mano é indocável É inabalável Só pitbull bolado nessa porra Não é à toa que nós é guerreiro Saudade dos tiroteios Os irmão que vem quebrando a porra toda Império do mano é intocável, é inabalável Só pitbull bolado nessa porra Não é à toa que nós é guerreiro, saudade dos tiroteios Os irmão que vem quebrando a porra toda Império do mano é intocável, é inabalável Só pitbull bolado nessa porra Não é à toa que nós é guerreiro, saudade dos tiroteios Os irmão que vem quebrando a porra toda No império é assim mano, é só pitbull sem coleira, raivoso Não tem jeito, tem que aturar A senhora tá na prova que tá em outro patamar Black lego com água de coco Provedência reta tudo dos loucos De roubozinho que a prova passou Nos vi que a cara do crime mudou É lojo da Apple tá dando hip hop Mini goiabada no pente da glock Fazendo de gude os moleque depois Para os pininhos de ouro pra fora Cada novinha uma PCX Salve no baile de iPhone X Morado faixa preta é cria raiz Vai na favela, família feliz Os amigos de raça fechando as a dez Brigo pra fora da nova S10 Alemão tu faz graça mas não chega os pés Ó pro contrário o Esmo R10 Tava meca do nada o tempo fechou Os amigos que representou Na troca os amigos rolavam no chão Quase pegou fogo o fuzil dos irmãos Império do mano é indocável É inabalável Só pitbull bolado nessa porra Não é à toa que nós é guerreiro Saudade dos tiroteios Os irmão que vem quebrando a porra toda Império do mano é indocável É inabalável Só pitbull bolado nessa porra Não é à toa que nós é guerreiro Saudade dos tiroteios Os irmão que vem quebrando a porra toda Império do mano é indocável É inabalável Só pitbull bolado nessa porra Não é à toa que nós é guerreiro Saudade dos tiroteios Os irmão que vem quebrando a porra toda Império do mano é indocável É inabalável, só pitbull bolado nessa porra Não é à toa que nós é guerreiro, saudade do tiroteio Os irmão que vem quebrando a porra toda No império é assim mano, é só pitbull sem coleira, raivoso Obrigado por assistir